Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Caixinha com 337 Eu sou o Rian e estamos aqui galera Pra mais um vídeo onde eu abro As caixas que vocês me mandam lá do Drakemon e automaticamente vocês Ganham um dinheirinho aí, né, porque pra quem não Sabe, a cada caixa que eu abro, por exemplo Vou explicar de uma forma um pouco mais fácil Se você cria uma caixa de 100 dólares e alguém Abrir essa sua caixa, você ganha 1 dólar Então, vocês criam caixas pra mim, eu abro Se você criar uma caixa de 100 dólares, ela for muito Muito boa, dá muito, muito profite e eu abrir Ela 10 vezes, você vai ganhar 10 dólares aqui no Drakemon Então galera, não deixem de criar caixas pra mim Sempre coloquem no nome da caixa alguma coisa Relacionada a dog, cachorro, 1337 Pra eu saber que você criou essa caixa Exclusivamente pra mim, só que agora Galera, não vou pegar nenhuma caixa Que vocês mandarem aqui nos comentários, não Eu quero, mano, para de comentar a caixa aqui nos comentários Cara, não quero as caixas nos comentários Vocês irão vir aqui no Instagram Vão me seguir, cara, o meu Instagram tá aqui Na descrição, mas também se vocês quiserem Pesquisar, é só pesquisar Underline Rian Moreira, não postei nenhuma foto ainda Só que eu vou começar a postar fotos, muitas fotos pra vocês Então, velho, me segue aqui no Instagram E aí o que vocês vão fazer? Vai ter uma opção, assim, mandar mensagem E vocês vão me enviar Na direct do Instagram A caixa de vocês E aí, no meu próximo vídeo Eu estarei pegando apenas O pessoal que mandaram a caixa Aqui no Instagram Aí você aproveita e me segue, né Pra, né Se você quiser me seguir É uma boa também Mas é isso aí, galera A partir de agora Apenas as caixas que me mandarem Na direct do Instagram Quem mandar a caixa aqui nos comentários Eu não vou na... Mano, não vou dar... Não vou dar bola não, cara Não vou dar bola não Então, a partir de agora, galera Apenas as caixas que me mandarem Lá no Insta, beleza? Quem comentar a caixa aqui nos comentários Eu não vou nem dar bola Tô nem aí O que eu preciso que vocês digam aqui nos comentários, galera É qual a sua M4A4 preferida A sua M4A1S preferida E sua AK-47 preferida Por quê? Porque eu vou fazer um filtro De todas as armas que vocês comentarem Para o próximo episódio De montando o meu inventário Porque eu estarei postando Um episódio de montando o meu inventário Das AKs, das M4s e tudo mais Então, comentem nos comentários Óbvio que eu vou entrar nos comentários Qual a M4A4, a M4A1S e a AK-47 preferida de vocês Outra coisa, galera Se vocês entrarem agora no Drake Mundo Logarem com o assistinho Clicarem aqui em Get Frequence E colocarem o meu código Cachorro1337 Vocês estarão ganhando 50 cents de graça Mano, 50 cents de graça E aí, qual a brincadeira? Vocês vão abrir essa caixa Fênix E, ó, essa caixa Fênix Tem essa arma aqui que é a Headline Essa Headline custa 8 dólares Se alguém abrir essa caixa E tirar a Headline Fiquem tranquilos Que eu irei dar para vocês 2 dólares de graça Para você depositar aqui no site E retirar a sua Headline Então, mano, eu quero ver Quem vai abrir essa caixa E quem vai ganhar essa Headline E fica tranquilos Eu irei liberar o Withdrawal de vocês Aqui no site Outra brincadeira que eu estou fazendo Valendo skins de graça É aqui no Drake Wing Basicamente, você vai entrar aqui nesse site Logar, clicar aqui em Gift Code E colocar o meu código Só que aqui o código é só cachorro Não é cachorro1337 No Drake Wing é só cachorro E no Drakemon é cachorro1337 E aí, você vai estar ganhando 500 coins de graça O que é em torno aí dos 50 cents E eu estarei dando skin Para quem conseguir fazer desse dinheiro Virar 100 dólares Então, a primeira pessoa que conseguir fazer 50 centavos Virarem 100 dólares Eu vou dar 2 dólares Para a pessoa depositar aqui E ela vai poder retirar qualquer skin De 100 dólares aqui no site Mano, olha De 100 dólares dá para pegar Qualquer faca dessa linha aqui É bom para caramba É bom para caramba Então, mano Não perca essa oportunidade É a chance aí Para você que não tem nenhuma skin Ou simplesmente Se você quer dar um upgrade No seu inventário Ganhar skins de graça O cachorrão aqui Está sendo muito bonzão com vocês Muito bonzão Mas agora, sem enrolação Bora abrir o meu último vídeo De abrindo caixas no Drakemon E vou pegar Para não ter choro Eu vou pegar as caixas aqui Na ordem de vocês Beleza? Então, a primeira caixa aqui Aqui, ó A primeira caixa aqui É do Jefferson Antonietti Vamos ver O que o Jefferson Antonietti Trouxe aqui para a gente Ele trouxe essa caixa Que é o Profit 1337 Então, mano Vamos dar um F5 aqui Vamos abrir a caixa do cara Vamos ver no que vai dar, mano Velho Lembrando Se não der Profit Oh, não deu Profit, cara Não deu Profit Só que já que a caixa dele é baratinha É menos de 100 dólares Eu vou estar abrindo a caixa do cara Duas vezes, mano Então, deixa eu abrir aqui A caixa desse mano Mais uma vez De graça Hum... Não foi legal agora, cara Não foi legal É, essa caixa Não me deu sorte não, Jefferson O Titan CSGO Criou essa caixa aqui Que o nome da caixa é Dogs Profit Dogs Profit Dá para vir duas facas, cara A caixa é bem cara Então, mano Eu vou abrir essa caixa uma vez E... Se não vier nada Já era, cara Não vou nem abrir ela novamente Poderia vir uma caramba Bitfade Que eu acho muito, muito bonita Não, não deu Não deu, mano Essa caixa aqui não deu O Mu Master Criou duas caixas, cara Eu vou escolher apenas uma, velho Então, o Niduni Tem essa minha amiga A caixa que eu escolhi Vai ser você Vou abrir essa primeirinha dele aqui Mano, eu não vou abrir as duas, cara Porque é uma caixa por pessoa Mas essa caixa dele aqui é boa, mano E custa 91 dólares Não é tão cara Então, vamos abrir essa caixa aqui duas vezes Só a baioneta vai dar Profit, cara Então, tem que vir pelo menos uma baioneta Não veio nenhuma baioneta, cara Você... Ah, deu mole, mano Deu mole Essa caixa sua não foi nada, nada bacana Não vou abrir essa caixa, não Sinto muito Mano, eu só continuo abrindo, galera Se der Profit Se não der Profit Já era Já era, vai O que mais tem aqui? O Henrique falou que essa caixa aqui É Full Profit, mano Full Profit Nossa, Profit 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 Ela custa 124 dólares Não é tão cara E dá pra vir a Tiger Tooth Ou a Doppler A Tiger Tooth, vocês viram Que deu sorte no último episódio, hein? É É, mano Não foi dessa vez, cara Não foi dessa vez Aqui, galera O Light's Place Foi essa caixa aqui Que dá... Mano, tem três facas nessa caixa Três facas Top Vou abrir uma vez a caixa desse, mano E até agora E até agora não ganhei nada, galera Até agora não ganhei nada, mano Boa, time Boa, mano Caraca, velho 293, mano Boa, Light Mano O cara jogou muito, velho Jogou muito Eu vou dar F5 aqui na sua caixa E vou abrir mais uma vez, mano Essa M9 Autotronic Eu acho muito linda, mano Eu acho muito linda Apenas que não é Factor Neo O quê? Mano do céu Mano do céu Mano do céu Eu não tô entendendo O que tá acontecendo aqui Porque esse caixa aqui Criou a caixa monstra, mano Velho, velho Mano, agora não ganhou nada Mas, mano O cara deu muita sorte, velho O cara deu muita sorte, mano Eu vou abrir a caixa desse cara Pela última vez Porque, mano Duas facas Mano, eu também quero ganhar Minhas coisinhas aqui, né Agora não vai vir nada novamente Mas Mano do céu, cara Valeu a pena, cara Valeu a pena Olha isso, gente Olha isso, mano Olha isso As duas juntas Valem 845 dólares Então deixa eu vender Todo esse resto aqui Velho Parabéns Light Place, mano A sua caixa é zica, mano A sua caixa é zica Vamos abrir aqui A do cara de cima Galera, eu tô abrindo na ordem, mano Pra não falar que eu dou prioridade A alguns inscritos E cargo pra outros Não, eu tô abrindo Peguei lá o primeiro comentário E tô indo até onde der Vamos aqui O Luiz Felipe Gonçalves Criou essa caixa aqui Easy Knife 123 Bacana, legal Ó O que que dá pra ganhar aqui, mano Dá pra ganhar Baita Doppler Dá pra ganhar essa caixa aqui Que é 250 dólares Essa caixa Então vamos abrir essa caixa Uma vez só Porque o nosso dinheiro Tá acabando Então Então é isso aí E vai vir essa 5-7 Capillary É, não Não gostei não Não deu bom essa caixa não, mano Aqui ó O Leonardo Romão Mandou abrir duas Que dá profit Mas tem que confiar Então vamos lá, Leonardo Romão Eu quero ver, velho Mas eu não vou abrir duas não Só vou abrir duas Se der o profit Se não der o profit Já era a sua caixa Nosso dinheiro tá acabando Mas Fazer o que? E não deu Não deu bom Não deu bom O Minitoca mandou tentar a sorte Porque ele tentou Uma vez e ganhou a M9 Que M9? M9 Tiger Tut Meu Deus, hein, mano Essa sua caixa é bem carinha Então vamos tentar, galera Vamos tentar, mano Cara, muito A gente teve muita sorte hoje Ah, meu Deus Meu Deus do céu Jogou muito, cara Jogou muito, cara Você tá de parabéns, mano Tá de parabéns, mano Eu vou até abrir aqui A sua caixa mais uma vez Porque o cara deu a cal O cara deu a cal Ele falou que abriu uma vez E veio a M9 Agora não veio a M9 Mas faz o que, né? Acontece Lembrando, galera O Drakemon É um site muito, mas muito bacana Para você abrir caixas Aqui você pode estar ganhando Inúmeras skins, cara Ó, tem skin de... É, tem... Tem caixa de WP Tem caixa de M4x4 Tem essa caixa aqui Que é muito cara Mas, mano Só vem item top Só vem faca Dragon Lore Medusa Essas paradas tudo E como você faz Para depositar um dinheiro Aqui no Drakemon Você vem aqui Em adicionar créditos Você pode escolher o pagamento Em cartão de crédito Ou Paypal Aqui você coloca a quantia Eu aconselho que você coloque 50 dólares 50 dólares é um bom preço Ou você pode depositar As suas skins Do seu inventário E se sua skin vale 100 dólares Os 100 dólares Serão convertidos Digamos em... Em créditos Aqui no site Beleza? Eu tenho aqui esses 50 dólares Eu vou mostrar pra vocês Essa caixa aqui Que eu gosto muito, cara Muito, muito mesmo Que é a Baby Drake Por que eu gosto dessa caixa? Porque ela não é tão cara 10 dólares não é tão cara assim E ela tem muita arma bacana Ó, tem aqui o Confirmed Tem Hyper Beast Enfim Tem muita arma bacana Então vamos abrir aqui Essa caixa 5 vezes, mano Eu espero que... Eu ganhe alguma coisa legal E tudo mais E é isso aí, mano Lembrando que acessando aí, ó Esse... O cara... 3 headlines Não tá tão ruim assim Ó, as 3 headlines Deu Profit O que não deu Profit Que foi essa Us Piorion Ficou quase, cara Ficou muito, muito quase ali E a Cyrix A Cyrix foi que a gente mais saiu no prejuízo Tá ligado? Mas de resto Você viu que, mano Foi bacana Vale a pena Então entra aqui no Drakemon Compre alguns créditos Vale muito mais a pena Do que você tá abrindo as caixas da Valve E lembrando que Clicando aqui em Get Free Coins Você estará ganhando 50 centos de graça Você vai abrir essa caixa Fenix De graça E se você ganhar essa Headline Eu estarei liberando aí O seu If Draw Pra você pegar essa Headline Pra você Que é uma skin bacana Uma AK-47 bacana E é nóis, mano Se você quer que eu abra a sua caixa No próximo episódio Você vai abrir agora O seu Instagram Pode ser pelo PC Ou pelo celular Vai me seguir Underline Rian Moreira Tá aí na descrição E vai me mandar Na direct do Instagram A sua caixa E aí eu estarei abrindo O maior número de caixas possíveis Porque é uma forma muito legal De eu estar dando skin aí pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu, Rian, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro337 Falou Eu, Rian, vou ficando por aqui 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 Eu, Rian, vou ficando por aqui